Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta a Gincana Bíblica 11, com referências bíblicas e comentários. Metodologia Primeiro vem as perguntas. A seguir, o tempo de 10 segundos para respondê-las. Por fim, virá a resposta e a referência bíblica, ou o comentário que a justifique. Anote em um papel as respostas. Depois, se quiser, deixe no comentário quantas você acertou. Atenção, teremos a pergunta extra para desempatar se for o caso. Essa Gincana é composta por 11 perguntas. Perguntas Pergunta número 1 Quantas cidades foram dadas à tribo de Levi, aos levitas e sacerdotes, na terra de Canaã? Letra A, 46 cidades Letra B, 47 cidades Letra C, 48 cidades Letra D, 49 cidades Letra E, 50 cidades Resposta, letra C Referência bíblica As cidades, pois, dos levitas foram, ao todo, 48 cidades com seus arredores Josué, capítulo 21, versículo 41 Pergunta número 2 Quantas cidades de refúgio Deus estabeleceu para acolher o homicida involuntário? Letra A, 6 cidades de refúgio Letra B, 7 cidades de refúgio Letra C, 8 cidades de refúgio Letra D, 9 cidades de refúgio Letra E, 10 cidades de refúgio Resposta, letra A Referência bíblica Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio Para que nelas se acolha o homicida que é matar alguém involuntariamente Estas cidades vos serão para refúgio Para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento As cidades que derdes serão seis cidades de refúgio para vós outros Números capítulo 35, versículos 11 a 13 Pergunta número 3 Gideão pertencia a qual tribo? Letra A, tribo de Levi Letra B, tribo de Manassés Letra C, tribo de Judá Letra D, tribo de Simeão Letra E, tribo de Zebulon Resposta, letra B Referência bíblica Então se virou o Senhor para ele e disse Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse Ai Senhor meu Com que livrareis Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu o menor na casa de meu pai Juízes capítulo 6, versículos 14 e 15 Pergunta número 4 Depois que voltaram do cativeiro e da Babilônia Quantos dias Neemias e os judeus demoraram para reconstruir os muros de Jerusalém? Letra A, vinte e dois dias Letra B, trinta e dois dias Letra C, quarenta e dois dias Letra D, cinquenta e dois dias Letra E, sessenta e dois dias Resposta, letra D Referência bíblica Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do mês de Elu Em cinquenta e dois dias Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios nossos circunvizinhos E decaíram muito no seu próprio conceito Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus É que fizemos esta obra Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16 Pergunta número 5 Qual foi o profeta que se colocou na torre de vigia Afim de esperar a resposta do Senhor? Letra A, oséias Letra B, jeremias Letra C, zaías Letra D, miqueias Letra E, abacuque Resposta, letra E Referência bíblica Pormiei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei A minha queixa Abacuque, capítulo 2, versículo 1 Pergunta número 6 Os cristãos de determinada cidade Conferiam nas escrituras Todos os dias As coisas que o apóstolo Paulo dizia Nós estamos nos referindo aos cristãos da cidade de Letra A, Tessalônica Letra B, Bérea Letra C, Filipos Letra D, Roma Letra E, Atenas Resposta Letra B, referência bíblica E logo durante a noite Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia Ali chegados Dirigiram-se à cenagoga dos judeus Ora, estes de Bereia Eram mais nobres que os de Tessalônica Pois receberam a palavra com toda a avidez Examinando as escrituras todos os dias Para ver se as coisas eram de fato assim Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11 Pergunta número 7 Dois evangelhos possuem genealogias do Senhor Jesus Quais são eles? Letra A, Mateus e Marcos Letra B, Mateus e João Letra C, João e Marcos Letra D, Lucas e Marcos Letra E, Mateus e Lucas Resposta Letra E, comentário Os dois evangelhos que apresentam a genealogia de Jesus Cristo são Mateus e Lucas As duas genealogias se preocupam em comprovar que Jesus Cristo é descendente de Davi E, por ser da linhagem de Davi, é legítimo herdeiro do trono de Israel Jesus é rei de Israel A maior importância das genealogias do Novo Testamento é que elas comprovam a ascendência de Jesus Ou seja, comprovam que Jesus é descendente de Davi Pergunta número 8 Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo A quem Jesus se referiu ao dizer essas palavras? Letra A, Pedro Letra B, André Letra C, Tiago Letra D, Natanael Letra E, João Resposta Letra D, referência bíblica Filipe encontrou Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiram os profetas Jesus o Nazareno, filho de José Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe Vem vê Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo João capítulo 1, versículos 45 a 47 Pergunta número 9 Como se chamavam os dois filhos de Zebedeu? Letra A, Tiago e João Letra B, André e João Letra C Pedro e João Letra D André e Tiago Letra E, Pedro e André Resposta Letra A Referência bíblica Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes Primeiro Simão, por sobrenome Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Mateus capítulo 10, versículo 2 Pergunta número 10 Qual das características abaixo não se refere a unidade? Letra A A unidade é espiritual Letra B A unidade implica na presença do Espírito Santo Letra C É antropocêntrica Ou seja, o homem é o centro Tudo gira em torno do homem e de sua força Letra D É cristocêntrica Ou seja, Jesus é o centro Letra E Jesus deseja que a igreja viva em unidade Para que o mundo creia que o Pai o enviou Resposta Letra C Comentário A unidade é espiritual Implica na presença do Espírito Santo É cristocêntrica Pois Jesus é o centro E Jesus deseja que a igreja viva em unidade Para que o mundo creia que o Pai o enviou Veja na descrição do vídeo O link do estudo União versus unidade Pergunta extra É a pergunta número 11 Quantos anos viveu Matusalém? Letra A 949 anos Letra B 959 anos Letra C 969 anos Letra D 979 anos Letra E 989 anos Resposta Resposta Letra C Comentário Matusalém viveu 969 anos Quem foi Matusalém? Segundo o relato bíblico Matusalém foi o homem que mais viveu 969 anos Ele era filho de Enoque E avô de Noé Era um homem temente a Deus Que viveu até bem próximo do dilúvio Sua história está registrada em Gênesis capítulo 5 versículos 21 a 32 O texto bíblico diz assim Quando Enoque tinha 65 anos O seu filho Matusalém nasceu Depois disso Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos E foi pai de outros filhos e filhas Enoque viveu 365 anos Ele viveu sempre em comunhão com Deus E um dia desapareceu Pois Deus o levou Quando Matusalém tinha 187 anos O seu filho Lameque nasceu Depois disso Matusalém viveu mais 782 anos Ele foi pai de outros filhos e filhas E morreu com 969 anos de idade Quando Lameque tinha 182 anos Foi pai de um filho e disse O Senhor Deus amaldiçoou a terra E por isso o nosso trabalho é pesado Mas este menino vai trazer descanso para nós E Lameque pôs no filho o nome de Noé Depois disso Lameque viveu mais 595 anos Ele foi pai de outros filhos e filhas E morreu com 777 anos de idade Depois que completou 500 anos de idade Noé foi pai de três filhos Sem, Sem, Cam e Jafé Esse texto foi tirado Ipsis Líteres Ou seja Com todas as letras Da fonte abaixo Quem foi Matusalém? Disponível em biblia.com.br Perguntas bíblicas Quem foi Matusalém? O canal Palavra de Vida apresentou hoje Encana Bíblica 11 Com referências bíblicas e comentários Confira as playlists e sugestão do estudo União vs Unidade Está tudo na descrição do vídeo Compartilhe a playlist das encanas bíblicas Com os jovens e adolescentes Eles gostam muito dessa dinâmica Confira o link da playlist na descrição do vídeo Como dito anteriormente O link do estudo União vs Unidade Também estará disponível na descrição do vídeo Assim como a playlist das gincanas bíblicas Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente Em nome do Senhor Jesus Cristo E assim como a playlist das gincanas bíblicas 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 A CIDADE NO BRASIL